Vem os alarmes pro droid, aí tu joga em cima do ralinho de linais. 237 Ah, ganhei o rio com crescente, gente, peguei! Acredito! Ih, é a primeira crescente dele, ó. Primeira crescente dele. Pior que é mesmo, viu? Para mim, só falta do médico. Médico! Médico! Como é que o cara dá 200 KK de damage na partida? D-Rubo. Pergunta.